Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o eu, o seu, o nosso canal! Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, dá um frio na barriga quando a tua bunda mexe! E o vídeo de hoje é o Super Esconde-Esconde da Nova Mansão Loures! Esse Esconde-Esconde vai ser insano, hein? Quem assistiu o tour número 1, tour número 2 e o Cacaz é gigantesca, tem vários lugares que a galera pode se esconder. Então vamos ver como será. Esconde-Esconde, regras, não pode salvar todos, tá? Só se salvar. O lugar de se salvar vai ser ali, no nosso meteorito, que é aquela pedra ali. É isso, Esconde-Esconde. Vem pra cá, turma! Vem pra cá! Mano, um super Esconde-Esconde, hein? Nossa, quero ver aqui quem vai entregar no esconderijo, quem vai conseguir se salvar. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, se perdeu, passa a maratona, Camila Loures. Temos vídeos todos os dias! Quente horas! Sábado, Domingos! Meio dia! X toda a terça e sexta. Ó, nosso caçador será Bruno. Eu? Eita! Bruno, gente, porque Bruno corre, ele sobra nos lugares, ele encolga, entendeu? Porque tem que ter chance, porque se eu fosse eu, pro Prano, todo mundo ia se salvar. Até parece, mano. Que mentira, é que você pega a maioria quando a gente se vê. Que? 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 Vambora, vambora, vamos conversar. Teremos cinco minutos para nos esconder. Acho que cinco minutos... Não, na verdade, a gente tem que tirar, né? Vira aqui de posta. É verdade, a gente tem que tirar. É aquele negócio de tirar, uai, no dedo, não é? Que isso, gente. Vira aqui pra frente, qual dedo, o que você acha? Aqui, ó. Aqui, ó. Qual dedo? Desses, dez, né? Dez. Dez segundos. Era melhor que eu deixasse cinco minutos. Era melhor que eu deixasse. Gente, vamos deixar assim, dois minutos. Pode ser? Dois minutos pra gente se esconder. Dez segundos, gente, ele descobriu o primeiro dedo, é da hora. Que loucura. Ele é muito espelho. Loucura, isso. Vamos lá, então, Bruno, entra pra quê? Fica ali de costa, ali, né? Conta no meteorito. Dois minutos. Dois minutos pra gente. Valendo! Gente, eu tô quase carinho. Só fiz dez segundos pra esconder. Gente, eu tenho aqui pra esconder, ó. Que é um lugar muito bom, mas eu não sei se eles vão ver aqui. Aqui, ó, eu consegui me esconder. Aqui é o quarto. Eu vou esconder aqui, ó. Nessa cortina. Acho que nessa cortina aqui, ele não vai me ver. Aqui, ó. Aqui nessa varandinha aqui, ó. Todo mundo subindo. E eu, o único contigo, gente, esperto, estou descendo. Que o Bruno não vai vir aqui embaixo. Ali, sei lá, tá ligado? No filtro aqui. Ele não vai vir aqui. Seria humanamente impossível. Eu te garanto. Se esse cara descer aqui, ele merece me achar, mano. Começou, rapaziada. Começou. Temos dois minutos. Eu gosto de complicar. Eu gosto de complicar. Se a gente vai esconder tampar aqui, gente, eu tô tentando pensar. Deixa eu ver aqui, tampar lá. Vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Debaixo da escada que sobe pro segundo e terceiro andar. Será que ele vai me achar? Um, dois, três, quatro, trinta e um, três, dois, trinta e dois, trinta e dois, trinta e quatro, trinta e seis. Tá errado? Trinta e sete, trinta e nove, trinta e nove, trinta e vinte e um. Acabou. Eu já sei onde eu vou me esconder e é um lugar muito estratégico. Bora, bora, bora. Dois minutos é pouco tempo demais. Eu vou me esconder dentro do elevador. Muito bom, porque ele vai passar pelas escadas. E eu vou estar dentro do elevador o tempo. Isso é ruim. Muito bom. Genial, né? É muito bom. Só que você tem que ficar no elevador lá no terceiro andar. Porque se chamar, você aperce o dois rapidinho, porque enquanto parar o dois, você desce. Muito bom, hein? Eu tô pensando, sabe por quê? Porque eu tô pensando assim, ó. Se ele começar pelo primeiro andar, depois ele vai pro segundo, depois ele vai pro terceiro, depois ele vai pro rooftop. Ou seja, eu acho que o rooftop é o último lugar. Ou seja, eu tenho mais chance de ganhar, porque... Ah, mas ao mesmo tempo eu não tenho chance de correr pra vir me salvar. Porque não é o último, assim. É. É o esconde-esconde. É, esconde-esconde. Eu tenho que me salvar. Eu também não posso ficar num lugar tão distante. Tão, tão distante. Entendeu? Porque senão você vai ter que atravessar a casa toda pra se salvar. É verdade. Tô pensando. Acho que no terceiro andar ali tem um lugar bom. Lá perto das plantas. Lá perto da academia. Acho que lá pode ser um lugar bom. Gente, acho que eu vou voltar sim. Ah, é muito bom, velho. É muito bom. Caraca, meu. Só que ali o Lucas já tá indo pra lá. Socorro. Por Deus. Tô tentando pensar na ideia dele vir aqui também, entendeu? Porque se ele chegar aqui, se ele chegasse aqui, por exemplo, não ia conseguir subir ali, né, gente? Também tem que descer. Acho que ia ficar por aqui. Aqui é boa. Gente, eu tô achando que eu vou esconder lá na garagem. Tem esses lugarzinhos aqui e eu tô achando que eu vou esconder em além desses. Ou nesse, ou nesse aqui mesmo. Ai, gente, eu tô tensa. Gente, eu tô pensando onde eu vou. Será que eu vou ficar aqui atrás da pedra? Eu vou subir nela, ó. Eu vou subir nela e vou ficar ali atrás. Tudo que não tem como eu correr depois. Deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Ele já deve ter saído. Ele já falou mais de dois minutos. Ah, vou ficar aqui. Aqui. Aqui não vai achar. Vem atrás daquela pedra ali. Tá vendo? Deixa eu pensar aqui. Vou ficar bem atrás da pedra. Eu vou desistir. Eu vim pra trás da cortina aqui. Mas eu tenho que ficar paradinho, senão ele vai me achar. Eu acho que eu vou pra academia. Porque eu acho que vai ficar muito fácil ali. Vou pro lado de lá da academia. Ai, tem ali atrás das pedras. Oi, gente. A Cindy tá vindo esconder. Vem, Cindy. Vem, Cindy. É arte da casa, né? Fica as coisinhas. Algumas coisinhas. Tem esse banheiro aqui dentro. Eu gosto dessa barra. Eu tô achando que eu vou me esconder aqui. Tipo assim, querendo ou não, é um pouco ruim. Porque de fato, se você pensar, ai, o primeiro, né, o primeiro, né, ele vai. Então, eu não tenho problema. Ou não. Ou ele vai começar com o que tá serial. Gente, eu realmente não sei não passar do primeiro. Eu tô com o que eu tenho. 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 Ai, parece que eu não vai melhorar, sabe? Tipo, eu tô esconder. 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 20. 1, 2, 3, lá morreu. Rapaziada, ele acabou de contar. Ele falou 1, 2, 3, lá morreu. Vou tirar o chinelo aqui, mano. Porque eu vou ter que correr, né, velho? Correr de chinelo, ele sabe que não dá certo. Seguinte, embaixo da piscina tem o quartinho. Não sei se vocês sabem. O primeiro lugar que eu vou lá, que eu já vou eliminando de baixo pra cima. Até o último andar lá no Puff Top. E nós vamos pegar todo mundo. Não, não é possível. Pô, olha lá, bem ali, assim. A cara de teó de aqui, hein? Quem tá aqui? Aí eu não sei, mas aqui tá ele. Ele veio primeiro, mas eu fui. 1, 2, 3, Luiz. Olha aí, não. Ah, eu sabia. Eu sabia que você ia... Eu ia passar lá, velho. Eu sabia que você ia primeiro no quartinho, mano. Carabéns, pai. Você foi muito esperto. Caraca, mano. Nossa, velho. Agora já era, mano. Já deu errado o meu plano de pegar todo mundo. Vamos por aqui, ó. Eliminando as minhas laterais agora. Eu vou ficar ligeiro por causa dos vidros. Esse é o bom dessa casa, mano. Tem tanto vidro que você pode ver as pessoas por aqui. Meu Deus, eu tô vendo a voz do vídeo. Gente, nem possível. Vamos estar primeiro, né? É porque tem que ver o rato. Ninguém não. Vamos para dentro da casa. Vamos para dentro da casa. Gente, eu vou ficar aqui. Porque a hora que ele passar, eu consigo ver. Aí ele vai passar. O Will vai fazer algum barulho. Aí a hora que ele passar, eu vou ficar bem aqui, ó. Bem atrás dessa parede aqui, ó. A hora que ele passar, olha aqui, ó. Aí eu vou abrir essa porta e vou sair correndo pela escada. Hum, será que vem da banheira? Não. É fácil dele ver e correr. E o YouTube? Né? Na academia. Mas eu tô pensando em fazer uma vibe mais transitação, né? Tipo assim, eu vou ficar parada em um lugar só. Porque aí a chance de eu conseguir ganhar, eu acho. Eu acho que se eu ficar parada em um lugar só, pode ser específico. Ele deve pensar em algum lugar. Ah, o Will não vai estar em tal lugar. Entendeu? Eu vou descer. Vou descer de novo. Quer mais? Uai, você tá aqui em cima. O que é isso? Eu vou descer, eu vou descer. Descer. Vem, 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 vem. Vamos achar um lugar melhor. Deixa a chuvinha lá. Vem, vem, vem lá em cima. Será que é aqui? Hum, hum. Será que é no quarto? Será que é um lugar? Eu tenho uma ideia. Presta atenção. Vou tirar esta mão. Vou colocar esta toalha aqui. Olha, olha. E eu vou ficar aqui. Ai, ai, espera. Vai cair. Vai, vai. Vai dar certo. Eu vou contar pra vocês uma estratégia. Quando eu ver ele passando lá pra dentro ou subindo. Não sei se ele vai subir, se ele vai vir pra olhar. Mas aí, eu perneiro daqui. Eu saio correndo. Só que eu tenho que ser. Gente, hein? Tem alguém ali? Ai, meu Deus. Tem alguém ali, cara? Tem alguém ali? Tem alguém ali? Tem alguém ali? Quem sai? Será que tem alguém? Achei! Achei! Eu te peguei, já ovei? Eu te peguei. Tem alguém ali? Eu te peguei. Tem alguém ali? Tem alguém ali? Tem alguém ali? Arthurzinho! Está... Já era, meu patrão. Muito bom, mano. Um já foi. Eu acho ainda que tem mais gente aqui nessa sala. Uma sala grande. O meu pai... O banheiro aqui, olha. Onde ele está passando? Gente, onde está ele? Será que ele subiu? Eu não sei se ele subiu. Gente, está muito calor. Estou pensando em trocar de lugar. Eu não sei. Eu estou vendo o meu olhar. Mas o Bruno não está lá. Vamos ver se vocês conseguem ver. Dá para ver o Will aí embaixo? Mas nada de Bruno ainda. Nada, nada. Agora para cá. Também nada, rapaziada. É, vamos subir, né? É melhor o que a gente faz. Só dá conta, porque está meio louvoso. Não. Viajei. Ele vai adotando terceiro. Então, com certeza, tem alguém lá. Mas antes, vamos eliminar o segundo andar. Certo? Gente, eu vou tentar ir para ali. Vou tentar ir para aquela partilha. Ai, meu Deus. Que susto, gente. Eu olhei aqui e achei que era alguém. Acho que não tem alguém aqui, não. Pensei. Eu vou descer, gente. A galera está lá. Eu vou descer. Mas qual que é a chance dele vir para cá? Espera. Eu acho que nessa parte da piscina aqui de trás, ele não vai vir. Eu acho que eu vou conseguir muito salto igual a areia. Gente, eu tenho muita coisa para falar. Eu só posso sair daqui quando eu tiver certeza que o Bruno está no segundo andar. eu vou descer. Eu acho que alguém foi correndo bater. Ai, meu Deus. Eu não posso ir agora, entendeu? Caramba! 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 Estava ali também, mas eu vi a Juju gritando e já dei esse vazado aqui. Amiga, fui trocada de lugar. Eu sabia que ele era esperto. Ele sabe os lugares dessa carga. Ele é muitoesperto e rápido. Ele tem oito porque é muito rápido. Dos três derrubados eu peguei só um. E agora preciso virar esse jogo. O Wolf foi pego. Continou na minha estratégia. Segura minha estratégia. Ele estava ada... Ó, vamos ter que ser andar. Qual que é o caminho que tem pra lá? Se eu subir o elevador, eu não descer a escada. Tem uma escada aqui, ó. Eu tô com medo. Pra que isso é ruim de correr, sabe? Porque tem duas escadonas. Então eu tô pensando o que eu vou fazer. Mas ó, ele chega daquela escada lá do canto, ó. Eu acho que ele me empregou. Pocorre. Ouvir, ouvir, ouvir. Ouvir, 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 o desenho. Pocorre. Um, dois, três. Você me pegou no flagra, velho. Eu pensei que você ia ir por ali. Você é idiota, velho. Você tava no meio da janela. Mas é porque era o único lugar que dá pra eu ver se você tava subindo ali. Eu pensei que você ia subir dali, não de lá. Tem que ver se ele vai passar por aqui. Ou por aqui. Então vamos lá. Se liga, eu vou chamar o elevador. Botar ele pra ir por três. Só que eu não vou estar dentro. Eu vou por fora. Porque a pessoa vai achar que eu tenho alguém dentro. Se ele tentar descer por trás, eu vou estar esperando. É isso. Minha estratégia. Eu não sei por onde ele vai vir. Que tensão. Eu tô tensa. Olha. Um, dois, três. Ele tá achando geral lá embaixo. Ele tá achando geral. Ele tá lá. Tá. Vamos subir por aqui. Vamos subir pra casa. Vamos subir pra casa. Merda. 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 Ai, meu Deus. Meu Deus. Foi isso aí, Camila. Gente, eu tava lá no cantinho da escada, assim, vendo se ele ia pulgar ou por lá. Ele foi por fora. Peguei. Bom, gente. Foi esse nosso esconde esconde. Quem ele salvou? Quem ele achou? Eu. Ele me achou. Eu também me achou. Jean e Arthur. Ai, tem quatro. E vocês que não acharam. Olha, ganhei. Não, foi quatro. 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 Você foi bem. No quatro. Um abraço. Pode subir essas escadas aí. Gente, o susto que eu tô bem. Eu juro de dar a câmera viada pra mim. Ficou pra ele. Que eu... Ai, nossa. Bom, amei. Eu quero muito esconde-esconde as três aí, meu irmão. Vai ser pesado. Então, deixa muito like. Comenta muito se vocês querem também. E até o próximo vídeo. Deixa muito like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa a Maratona Camila Loures. Temos vídeo todos os dias. Sete horas. Sábado e domingo. Meio dia. Um beijo e tchau.